Você fica puto, né, cara? Porque você quer uma coisa, o fundo queria outra, não... Pô, eu falei, caramba, né? Sacanagem, eu me senti meio... Mas foi positivo. Mas no final foi um presente que eles me deram. Hoje você fala assim, pô, eu tenho meus pontos Bs agora? Eu tenho meus pontos Bs. Só que o grande recado que eu dou pra todo mundo aqui, cara, eu corri a minha vida inteira pra chegar no meu ponto B e eu esqueci de trazer as pessoas que eu amo junto comigo. Quando eu fui ver, eu tava em cima da montanha sozinho e tava minhas duas filhas e minha mulher, que não acompanhou, eu tava lá em cima. Por quê, cara? Eu fui numa velocidade que eu esqueci de conversar e tal. E o que eu quero fazer agora? Agora eu quero aproveitar a jornada. E nesse aproveitar a jornada, eu quero estar todo mundo junto e quero estar gostando do que... fazendo o que gosta. O negócio legal do caminho, né, que é... O caminho da fé, ele é assim, é subidas e descidas e subidas e descidas. Depois, a Serra da Mantiqueira ali, cara, não tem... Você sobe e desce. E aí você começa, no meio lá, sozinho, né, eu fui sozinho, você começava a pensar, na hora que você chegava lá em cima, você olhava pra baixo e falei, cara, o que eu fiz? Olha onde eu tô, né? O que eu conquistei já na minha vida, né? Nunca nos meus melhores sonhos eu achei que eu ia ser CEO, né? Eu achei, pô, achei, né, eu cheguei muito mais do que eu merecia e Deus me foi... é muito bom comigo nisso. Só que aí você tinha a subida, depois da subida tem o quê? Tem a descida. E aí todo mundo acha que a caminhada, a parte difícil é a subida. A parte difícil é a descida, porque você tá com oito, nove quilos atrás, seu joelho já não aguenta, você vai descendo que nem... E é onde você mais força ali o joelho, né? E é onde você mais força o joelho. E aí você fala, cara, e você tem as retas. Sim. E quando eu tinha as retas, eu falava, caramba, né? Que delícia, né? Aí eu começava a curtir o vento, a escutar o barulho dos animais, a escutar o siacho. E eu falei, cara, a minha vida inteira foi assim. Eu subia e descia, subia e descia. E quando eu chegava a reta, eu tava pensando na próxima subida. Eu não aproveitava as retas. A jornada. A jornada. Então você fala assim, ah, eu tô planejando, não sei, talvez eu volte no mercado, talvez... Não, né? Aquela música, talvez você... Mas quase aos 30, talvez... Mas eu falo assim, eu quero assim, eu quero um desafio. Eu quero um desafio de fazer uma coisa que eu gosto. Então provavelmente marketing seja um negócio que me atrai mais, né? Eu adorei ser CEO, mas eu acho que marketing faz eu extrair melhor de mim, né? CEO, às vezes, você lida com problemas que... Uma vez chegou, né? Minha filha falou assim, pai, o que é um CEO? Ah, eu falei, filha, eu tô lá na empresa lá. Ah, eu atendo o telefone, eu vejo como estão as pessoas, né? Eu cuido do horário das lojas. Ah, então o senhor é um ajudante geral? Eu falei, ah, isso daí, filha. O CEO é um ajudante geral. O senhor faz tudo. É um pau pra toda obra, né? É um pau pra toda obra, né? É um pau pra toda obra. Então você... E aí você fala, cara, agora eu quero assim, agora eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar a jornada, eu quero escutar o agricultor, quero fazer coisas diferentes. Quero fazer coisas que nem tô fazendo aqui, né? De defender o agro. Eu quero, eu falo assim, se você ler meu livro, meu propósito agora é simplificar a estratégia pras pessoas e ser um defensor do agricultor brasileiro. Cara, o depoimento que você trouxe, ele é tão importante porque tem a ver com o que a gente, de vez em quando, fala aqui no Critique. As pessoas, principalmente como são jovens, elas são muito preocupadas com o futuro no sentido minha carreira, né? E a gente esquece que a vida mostra pra gente um pouco de coisas diferentes todos os dias e que o ser humano é feito de momentos, né? Então, eu comecei pensando de uma forma e hoje eu penso completamente diferente. Então, se você tem a ambição de ser determinada pessoa ou um CEO que seja assim, pode ter certeza. Você pode até ser CEO, mas com certeza a jornada você não vai imaginar porque vai acontecer tanta coisa na sua vida que você pode simplesmente deixar da ideia de ser CEO e você, tudo bem, você vai ser feliz, você vai ter uma carreira bem consolidada, mas não precisa ser um CEO. Como você pode sair da empresa, começar uma outra carreira. Então, a vida se apresenta todos os dias e se você gosta de gente, a única certeza é que você vai viver ela... Você não vai só ter certeza do que você vai passar quando você efetivamente estiver ali. Foi o que aconteceu com você, né? Você foi aproveitando os momentos da sua vida, degustando de experiências diferentes, né? Sim. E assim, se você falar assim, ah, eu estou 51 anos, o que que eu aconselho para o jovem? Cara, você vai chegar. Se você tiver o propósito, se você tiver vontade, se você tiver fé, você vai chegar onde você quer. Só que você pode chegar onde você quer na dor ou no amor. A única coisa que eu posso falar para as pessoas é tenta fazer no amor, tenta fazer o que gosta, né? Tenta aproveitar a jornada. Porque para mim, eu acho... Às vezes foi muito dolorosa. E eu olhando, né? Quando olhava para trás, falei, pô, será que podia... Eu não podia ter feito melhor, né? Às vezes... E é legal isso aqui, é um negócio, né? Eu falo assim, o maior inimigo nosso é nós mesmos. E o caminho da fé me ensinou isso. Por quê? Porque quem que te sabota não é o seu vizinho, não é o seu competidor. Quem te sabota é você. Se você não está com vontade de acordar, se você está cansado, se você não acredita, se você está querendo desistir, é lá dentro que você faz. É sua mente. Então, se você acredita, você vai conseguir fazer. Só que quando essa mente está te batendo, você tem que começar a distrair dela. Então, qual que é a melhor maneira de você distrair? É você aproveitar. É você curtir uma boa música, você curtir a família, você descansar com a família, para você se renovar, para ir para a próxima subida. Então, qual que é a melhor maneira de você distrair? Então, qual que é a melhor maneira de você distrair? A melhor maneira de você distrair?